Música Olá malta, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um capítulo do Medieval Kingdoms 2012 Anodomine é com o Sultanate Serucida de Rum e antes de começarmos o capítulo 2 deixem-me-vos só avisar para aqueles que podem não ter visto o último vlog que foi lançado aqui no canal no domingo dia 29 de março mas eu basicamente vou repetir muito rapidamente a ideia principal que foi transmitida nesse mesmo vlog portanto para a próxima semana irão haver aqui aquilo a que a gente está a chamar neste momento das lives de quarentena aqui no canal agora que estamos todos nesta situação complicada de estarmos em isolamento em casa devido à situação que todos já conhecemos nós iremos aproveitar as nossas férias de Páscoa já que não podemos sair para lá de nenhum e não e aproveitá-las-emos para então fazer aqui algumas lives no canal visto que eu irei fazer uma pausa do trabalho então na semana que vem não nesta mas na outra na que vem agora a seguir a esta portanto as lives irão decorrer do dia 6 segunda-feira dia 6 de abril até à quinta-feira dia 9 portanto 6, 7, 8 e 9 inclusive sempre no horário português das 5 às 8 da tarde 8 da noite aliás desculpem e o horário de Brasília é da 1 às 4 da tarde sendo que esta campanha irá também ter direito a essa live todas as campanhas do canal neste momento irão ter direito a live para cada um desses dias sendo que será sempre em princípio tirando o vídeo a campanha de sábado do Medieval Kingdom 2022 ano do Domine com o Sacro Império Romano que aos sábados vai ter live à segunda todas as outras terão live no seu dia de estreia de episódio novo portanto esta campanha estreia sempre às quartas-feiras quer dizer que a nossa live será na quarta-feira dia 8 de abril então portanto 2 a 8 o próximo capítulo será já feito em live live de 3 horas então terão mais 2 horas extra para além do normal porque essas lives irão corresponder basicamente ao capítulo da campanha dessa semana querendo isto dizer então que no sábado, na quarta-feira dia 8 de abril portanto para a semana não irá haver um capítulo novo mas irá haver a live que basicamente depois ficará online para ser vista posteriormente por todos aqueles que não conseguirem estar ao vivo durante a sua transmissão e portanto será basicamente o capítulo da próxima semana e tirando isso malta no último capítulo aqui para a história da nossa campanha as coisas começaram a correr bem novamente nós que já tínhamos reatacado a Silícia aqui e retomando Atalaia há dois capítulos no capítulo anterior tomamos a cidade de Cis e acabamos mesmo com o primeiro reino ortodoxo cristão aqui em terras da Anatólia continuamos com alguns problemas em termos de religião e de ordem pública que estamos a tentar controlar e ao mesmo tempo estamos agora a ponderar a nossa continuação de expansão mais aqui para o portanto o levante dentro do possível já vimos que o Principado de Antioquia está com grande força sobretudo aqui com um full stack sozinho a defender a própria cidade de Antioquia eles estão a recrutar mais homens neste momento não me admiraria muito que eles procurassem vir para Cis em breve onde a gente teria que ter aqui uma batalha para lutar contra eles estamos também nós a recrutar os nossos próprios exércitos estamos aqui a quase acabar o recrutamento deste exército em Atalaia Iconion também está aqui a investir bem com tropas de elite partimos para as reconquistas em breve vamos passar de turno eu tenho aqui uma sugestão do Juan Nogueira que vou já falar dela mal comecemos o próximo turno e que prende-se um bocadinho com uma coisa que nós já estávamos a pensar no último capítulo e que pode vir aqui a dar algum jeito por isso vamos vamos ver se conseguimos de facto fazer isto e ver se tem resultado nós agora não estamos em guerra com o príncipe de Antioquia porque eles pediram-nos paz no capítulo e a gente aceitou sobretudo porque nos dá jeito agora estarmos em paz com eles o nosso grande inimigo aqui a sul será neste momento o reino de Jerusalém e por isso nós estamos a ver se conseguimos fazer alguma expansão para esse lado ou não ou poderemos até ter que vir a ter expansão aqui na Anatólia porque estamos aqui com uma situação um pouco complicada sobretudo relacionada com com novos inimigos que surgem aqui contra os nossos aliados do Império de Nicea perdem para juntarmos a guerra com o reino da Sérvia o sultanato é de vida eu vou rejeitar eu sei que eles são nossos aliados mas neste caso eu vou rejeitar mesmo porque pá, mais inimigos não me interessam muito obrigado neste momento não nós também temos ali assuntos por fechar com Trevisonda não é? e com aqueles reinos da Armédia da Geórgia por aí aqueles reinos ortodoxos do Cáucaso e por isso provavelmente mais tarde ou mais cedo vamos expandir para nesse sentido isso é certo continuamos com rebeliões iminentes a ordem pública não está fácil de controlar de facto e aquilo que o Juan Nogueira tinha sugerido era nós cheguemos para Famagusta onde nós já estamos a pensar nos expandir mas em vez de tomarmos a cidade que levará bastante tempo para controlar a ordem pública e tudo tentarmos saqueá-la para dessa feita conseguirmos aqui jogar alguns jogos psicológicos com o Reino de Jerusalém mas também na minha opinião seria bom sobretudo para ver se finalmente ganhamos o dinheiro suficiente para reconvertermos aqui o centro de cidade de Cis porque está bem a precisar de ser reconstruída não há dúvida nenhuma para que possamos finalmente ter uma guarnição boa aqui para nos defender nas fronteiras com o Levante agora a questão será também ver e ele diz também tentar ao ir para Famagusta de alguma maneira conseguir ter aqui ver se dá para vassalar o Reino que seja originário de Famagusta para nós isso é uma coisa que é um pouco mais complicada de fazer mas que nós obviamente iremos tentar caso seja possível não é? agora de resto nós vamos ter revolta aqui em Caissé e isso aqui é garantidinho é garantidinho mesmo está muito difícil ele contra a ordem pública seja onde for eu gostava muito de tirar estes exércitos daqui quando fosse possível mas não sei se é possível mas temos que converter aqui a Talaia com licença malta está muito ortodoxa está 54% de ortodoxia o Islão está a crescer mas não está a crescer o suficiente sobretudo por causa aqui da questão do do cristianismo ortodoxo da Cilícia pronto Malatia Malatia de repente ficou a perder imensa a ordem pública não percebo isto eu estou a ponderar se não seria boa ideia agora que nós estamos com bastante dinheiro recrutar ainda mais um exército em Malatia para eventualmente ir para Trebsonde a questão é acima de tudo se nós temos como fazê-lo por acaso podemos ter mais um porque eu não posso deslocar os exércitos neste momento de lado nenhum porque não há dinheiro portanto eu vou recrutar mais um a partir de Malatia eu vou mesmo recrutar este Kutlu que é bastante leal e para além disso enfim vai nos dar muito jeitinho em termos de ter aqui mais uma força não há grandes forças para recrutar a partir daqui meu aí é que está o problema será que Kayseri tem melhores recrutamentos? pois é vamos ter que ponderar vamos esperar um turno para ver estava só a ver aqui se havia novos nomes para poder dar por acaso temos aqui os filhos de Solimão sugeridos pelo Ronan Toto há já algum tempo e eu já vi com o meu padrasto para traduzir para turco e portanto ele disse-me que seria o nome seria o seguinte em este exército caramba seria qualquer coisa tipo isto seria aquele que é silencioso com um triângulo em cima com um Vzinho em cima mas não é possível fazê-lo aqui olare ok e portanto será este nome os filhos de Solimão do futuro fundador do do Império Otomano eu não vou recrutar nada aqui porque não dá é sobretudo religiões diferenças religiosas que nos estão a causar problemas aqui eu também não posso fazer muito mais Ankara religiões defesas religiosas vou fazer aqui no Magic Sattlement irei ajudar um pouco lá está por outro lado eu gostaria muito de tomar fama-gusta não é? para depois ter o dinheiro para investir ali 8% de tax rate mas aumenta-me comida por todo lado aumenta-me riqueza eu preciso disso portanto vamos investir nisso e depois logo se vê aqui vamos ter revolta em Kaiseri vamos ver este turno este exército Olume Orduzu está pronto no próximo turno o único problema é que eu não consigo mexê-lo mas pode ser que este padre consiga pôr a malta ali Rijinha pois Kaiseri perdeu o seu governador também que também não ajuda vamos pôr este senhor bora e o SIS tem que esperar novamente que Jerusalém saia dali com aqueles barcos e Pimba e duas revoltas porque é que eu estive em Iconian também puta que pariu é assim mesmo duas que caraca não há pachorro não há pachorro depois lá está a tirar aquele padre dali e já se foi é muito difícil muito difícil controlar a ordem pública neste modo mesmo com a nossa campanha do Sáquio Impero Romano olha por acaso está a passar agora ali em cima apesar de estar a ser uma campanha em geral fácil pá não há dúvida nenhuma que quando é para controlar a ordem pública é um problema e o que nos vale é que ali no centro da Europa é tudo católico e portanto é fácil de controlar mas aqui que temos este problema dos ortodoxos cá no meio para converterem é muito complicado olha Jerusalém quer paz eu vou se calhar até vos vou pedir paz a seguir depois de tomar fama a gosto e parece-me que agora será o momento certo parece-me que sim ora eu acho é que esta gente vai nos declarar a guerra novamente os Aiovidas estão-se a aguentar aqui mas não é por muito não é por muito não eu preciso urgentemente de goornecer fama a gosto fama a gosto não cis talvez com o saco de fama a gosto eu consiga fazer olha boa atacaram para depois então poder de alguma maneira se calhar ir para a Atalaia com o exército que lá está me recebeu malamente agora estou a perder o dinheiro todo pirataria e o carago aqui se eu vos atacar vocês fogem vamos lá diante do carago tem que nos apanhar ali agressiva e ao menos os manches chegais daqui já não foi mal aqui vamos lá para a gente nós lutemos para a gente 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 Se calhar vamos nós para Malatia. Holdman range vai dar jeito. Menos 8, lá está. Não se consegue controlar nada aqui. Vamos ter que tentar não é? Nós aqui vamos tentar tomar fama-gusta agora, acho que é o momento certo. Alta defensiva. Não há gente para libertar aqui, infelizmente. Mas estão a ver, o dinheiro quase que já dava para reconstruir ali em Sis. Quase. E Sis está a perder outra vez, meu. Ordem pública. Foda-se. Agora o ideal aqui era pegar nestes gajos e eu acabar com o Trevzond. Agora temos outro full stack prontinho. Eu nem vou gastar dinheiro neste turno. Vou esperar mesmo para ver se dá. Agora para tratar de... Estar a perder outra vez. Estar a perder outra vez. Vamos expandir. Parece que o Império Latino também já está a cair. Sinop continua com doença lá. Eu acho que vou ter que ir para Sinop. Estou de tudo. Estou de tudo. Estar a perder outra vez. Estou de tudo. Estou de tudo. Estou de tudo. Bem-vindo se você perdoe o meu tempo. A única coisa que eu não gosto em Sinop é a doença, mas acho que vamos ter mesmo que tomar aquilo. Vamos esperar um turno ou dois sem gastar nada para ver se conseguimos lidar ali com... ter acesso aos edifícios, aos próximos edifícios que dão comida, para ver se conseguimos finalmente converter isto. Também vai, de certeza que vai acabar por ajudar com a ordem pública também, não é? Estou listo para a batalha! Estou listo! Estou listo! Estou listo! Estou listo! Estou listo! Estou listo! Amém. Nós, por acaso, até estamos sólidos. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis regiões, em breve sete. Eu acho que vou aceitar a guerra com o Império Latino. Até porque eles estão quase a acabar com eles, se não acabaram mesmo com eles neste turno. Isto garante-me, na mesma, aqui, boas relações com a Uniceia, que eu continuo a precisar. Parece que podia ter pedido algum dinheiro, mas pronto, está bem. Sei lá, neste momento eu precisé de boas relações. E também certamente vamos ganhar ali algum dinheirinho com o Sinop. E agora em breve. Agora está Kayseri com doença. SIS com doença! Puta que pariu! Tudo com doença! Não há pachorra! Vocês digam-me se há pachorra! Não há pachorra para esta merda, meu! Não há pachorra para esta merda! Agora perdi quem? Perdi o meu padre, queres ver? É que perdi mesmo! Não há pachorra! Não há pachorra! Não se consegue fazer nada! A ordem pública está na merda em todo lado! Não há pachorra para esta merda! Não há pachorra! Não há pachorra! Não há pachorra! Acho que foi isso mesmo! Vou recortar um novo, olha... Agora tenho doença em CIS também, meu... Foda-se, só me faltava esta... Que caralho... A sua comandante. Pronto para a batalha. Pronto para as ordens. Vamos direitos para a Sinop. Tem que esperar um turno, pelo menos, não é? É que só me faltava esta. Agora vou ter aqui a revolta no próximo turno. O que vale é que eu tenho este exército que se consegue movimentar rapidamente para a Atalaya, se eu preciso. E Conan é um bocadinho mais chato, porque estes gajos não são suficientes. Mas a Conan também, primeiro que tem a revolta, vai demorar um bocadinho mais. O que é que nunca mais chega à merda do dinheiro, meu, para fazer nada? E agora está mais caro ainda por cima? Oh, que carago, meu... Eu acho que vou ter que destruir isto e... Esqueçam, senão nunca mais lá consigo. Nunca mais arranjo dinheiro. Vou ter que destruir para o nível anterior. Eu não vou continuar sem gastar dinheiro para ver se depois já chega. Espera lá, como eu vou tomar aquilo ali? Senão pode ser que ainda ganhe um dinheirinho extra. É melhor não destruir nada para já. A ordem pública é que eu vos digo, caramba, não há maneira. Não há maneira de controlar isto. Fogo. E agora mais dois sítios com doença, Kaiser e CIS. Não há tréguas. 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 Ok, que desgraça é que vai acontecer agora? Pronto, tudo a morrer, mais doença, estamos com doença de todo lado, graças a deus, graças a deus, não é? Olha, por pouco que não conseguimos, porra. Está lá e vai ter revolta. Ainda vou trazer este padre para aqui para tentar controlar as coisas, não é? Os pouquinhos. Vamos lá retomar a Sinop para o Sultanate. Vou desocupar para nós. Vamos ficar aqui com duas coisas para reconverter, não é? Este movimento de campanha dá jeito que é para a gente se movimentar rapidamente de um lado para o outro. Estou com medo é que este exército vai ficar com doença. Pois é. Está faltando talvez uma conquista para a gente subir para Impressive. Só mais uma. Vou poder ter mais padres. E por aí fora. Eu não sei não, vocês não deviam ficar com fama-gusta. Nós não temos mais para onde nos expandir neste momento, muito honestamente. Tenho a visão de continuar a ser aquele conhaço, não é? Ali. Acho que só tipo com dois full stacks é que a gente conseguiria tomar aquilo. A gente continuar aqui a fazer investimentos de tropas nestas forças. para depois eventualmente conseguirmos recortar seja o que for. Talvez o melhor sítio seja a Iconian para recortar. Temos que aguardar. Por outro lado, não é má ideia manter um full stack aqui em baixo. Vamos esperar mais um turno. Eu acho que finalmente no próximo vamos conseguir reconverter isto. Eu penso que sim. Agora devia adentrar um pouco mais dinheiro. Vou a todos os turnos do meu HH para... Para dar-lhes skills. Mas nem com eles a governar o rei das cidades elas conseguem controlar. Em termos de ordem pública, é impressionante. Mais uma revolta em Atalaia. Vou ter que levar o exercício de cis para lá. E depois temos revolta em cis. É que é mesmo assim. Não há grande perdão. Eu precisava mesmo de só mais uma conquista. Eu acho que vai ter que ser Trevisonde. Vamos ter hipótese. Por um lado era bom que algum rebelde tomasse aqui uma cidadezita de Nicea. Para eu poder avançar para lá e conquistar uma cidade deles. Era bom. Era bastante bom. Isso. Cerquem Atalaia. Cerquem. Que é por quebrar o cerco e no próximo turno cair lá com o exercício de cis em cima de vocês. No final desmaios. Olha caralho. E estamos a perder dinheiro meu. Ah, foda-se não há pachorra. Acho que este deitoso não vai ter pontos de movimento para chegar ali. Não tem mesmo. Foda-se. Eu vou correr atrás de vocês, cabrões. Aqui não se consegue tratar nada. O espião que eu tinha ali foi-se. Olha, mas parece que a doença passou em Sinop. Ou pá, ao menos isso. Agora estamos com ela em Kayseri. Eu aqui desisti, meu visto, de converter esta porra. Não dá, não tem como. O problema é que cis não tem tipo de guarnição para se liberar de revoltas aqui. Mas pode valer este exército de Kayseri. Para chegar aqui num instante. Ou este de Malatia também. Então pouca comida e a riqueza ali também. Vocês não recrutei mais tem que ir para ali para Iconium para recrutar alguma coisa de jeito. Senão não saem do sítio. A merda destes exércitos rebeldes é que cercam um sítio e depois lixam-nos completamente em termos de dinheiro e tudo. Porque perdemos tudo, não é? Cercam, pumba, destroem tudo. Lá se vai a economia toda de um turno só. Porque os edifícios que estão lá e ficam danificados basicamente ficam inúteis. Sem utilidade alguma. Pfff. E agora aposto com vocês que estes de cis vão fazer a mesma coisa. Vão cercar lá. E o problema é que eu cis tenho mesmo lá que ir salvar. Porque eles não têm guarnição lá dentro. Não. E agora estão entregar a guerra com a Sérbia meu que está lá nos Balcãs. Uma cúria... Vamos entrar do lado das coisas. Também estão longe então. Não afeta muito. Uma cúria decorou guerra aos Ayubidas. Os Ayubidas estão porcionados de todo lado. Venham cabrões Venham Agora vou-vos apanhar Vou-vos matar e de que maneira Olha lá Foi o dinheiro todo para o caraças É impressionante É impressionante Que o afganza é bancarrota De um momento para o outro Só porque eles cercaram ali outra vez Oh cabrões do caralho Ah, fujam, fujam Já foram Amigos Foram para o caralho O problema é que agora Não tem dinheiro para reconstruir nada Boa Também é muito boa essa Essa é espetacular Eu não tenho Agora não tenho dinheiro Qual é que as coisas estão em reconstrução por si Não sei como Mas estão Ok, correio Como é que os gajos têm estas forças todas combinadas aqui? Alguém me explica esta porra Alguém me explica esta porra, meu Eles tomaram o sis Os cabrões Como é que eles conseguiram retomar sis? Oh, fogo Nem nos apareceu a atacar nem nada Que merda Que merdas de gajos, meu Foda-se Não dá para compreender Não dá para compreender Olha, ganhei montos de movimento Mas já não é para este turno Tá bem Próximo turno vou buscar em cima com a pinta do caraças Já sei a questão da bancarrota Mas o que é que eu tenho de fazer? Não posso fazer mais nada, porra Vão-me para o caraças Olha, guerra civil Ah Foi quebrada Novamente Outra guerra civil Que isto Esta campanha é Constantemente guerras civis por todo lado Bem, ao menos a coisa positiva disto É que tomamos sinope de volta para o sultanato Só que eles vão se revoltar ali Porque a ordem pública Mais uma vez está muito difícil de controlar E se a gente não pode se expandir Não pode conquistar Não pode fazer mais Não pode subir no Imperium E se não subir no Imperium Não pode ter mais padres É muito difícil de converter Isto é um ciclo vicioso Sempre Caramba Estes cabanetes por cima estão a fugir agora Ah, caramba Ah, caramba Acho que parto isto tudo, meu O dinheiro que eu perdi agora ao perder civis É impressionante Vamos sempre aqui de um lado para o outro Em Perlatino foi à vida Onde posso fazer a manada não sei a entrever Não vou estar a perder controle ainda Vocês vão morrer aqui que se vão lixar Estão esperando este sultanato para você, meu lord Sei que vou conquistar um sinto com doença Mas olha Nós já tínhamos a mesma sorte que sinope lá em cima Nosso sultão bem tentará Nós lutamos para você, meu lord Vamos já mandar destruir Vamos já At your command! At your command! Só a nossa capital é que neste momento está controlada. Impressionante. At your command! We fight for you, my lord! Fight for you! Faltava agora estes terem pouca integridade também, só para meter nojo. A Trevisão, por acaso, agora até estava boa para ser tomada. Parece que não tem lá ninguém. Eles têm sempre guarnições boas, esse é o problema. Olha, agora temos mais revoltosos aqui. Só que o problema é que agora, como apanhamos bancarrota nisto, começamos a perder homens. Temos que executar mais alguns desertores por causa da integridade baixa e isto é sempre assim. Mas primeiro que se consiga fazer alguma coisa, alguma conquista, é muito complicado. Lá vêm estes, outra vez. Caraca! E também não percebi aqui uma coisa, por alguma razão. Nós estávamos com grande vantagem a nível económico, mesmo antes de tomar CIS. Pai, perdemos CIS e foi a economia toda poucaraças. Também não percebi isto. Tipo... E não é que eu tenha muitos mais recrutamentos novos, por exemplo, porque até nem tenho. Desde conquista a CIS. Não dá para perceber. Não dá para perceber mesmo. Enfim... Olha aí esse nome. Trito, 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 trito. Também já não estamos a bancarrota agora, portanto não percebo o atrito. Está lá, é. Está doente também. Acaba com estes cabrões, meu. Acaba com estes cabrões. Aqui vamos ter outra revolta. É que parece que eles não tiveram tempo de recuperar nada deles. Em termos culturais, o que é bom. Estes revoltosos agora também. Uma vez por todas, porra. Não sei onde é que foi o segundo exercício deles. Uma vez por todas, eu vou olhar para o primeiro lugar. En Tipp, olha lá para eu. Agora eu vou olhar para a CIS. Agora eu vou olhar para o primeiro lugar. Segundo uma vez por todas, eu vou olhar para nós. E agora eu vou olhar para o primeiro lugar. Continuar a investir nas nossas trocas, no que for possível, não é? Continuar a investir aqui na propagação religiosa, ao menos os abacidas mandaram padres para aqui, pode ser que ajudem a converter os irmãs deles, pode ser que ajudem de alguma forma a converter um pouco aqui, pode ser que sim, vamos ter revolta no próximo turno, este exército também de Sinope, agora pode ser que ajude. Já que tem mais pontos de movimento agora, agora estes, estou com pouca integridade, ok, bem, este será o último turno de hoje, malta, já estamos com 50 minutos, enfim, olha, não foi um mau capítulo, de forma geral não. Conseguimos recuperar Sinope, o que já não foi mau. Agora estamos é um bocadinho sem grandes alternativas de expansão, aí é que está o problema. E eu preciso mesmo de uma conquista última, um último território para nós neste momento inicial, para podermos ter mais governadores, novos padres para ajudar a contrabalançar aqui os problemas de ordem pública. É que dois irmãs faziam muita diferença nesta campanha, é que ter só um é muito complicado. Vamos pensar bem para onde é que nos expandemos, eu acho que neste momento é Trevisão de uma vez mais o sítio de expansão, mas só conseguiremos ir para lá quando tivermos pelo menos dois full stacks, tipo, rijos para seguirem para lá. Por isso é que eu continuo a investir nos recrutamentos. E acho que vamos precisar de dois full stacks para lá, dois a ficarem aqui mais na parte sul para continuarem a lidar com a ordem pública, com os seus problemas. E assim é. Agora lá se vai o dinheiro todo para o carácter outra vez, porque as pessoas vão cercar Kayseri uma vez mais. Porque isto não para, esta merda, estas revoltas não param. Depois destroem tudo, e lá se vai o dinheiro. Lá está, outra vez, pimba. E depois impedem-me de continuar recrutamentos, que é outra merda. Os recrutamentos também demoram bastante neste modo. As unidades não são fáceis de recrutar, não. Agora bora, a hora a gastar o dinheiro todo a reconstruir tudo uma vez mais. Aqui ainda não há dinheiro para reconverter nada. Malatya. Não se percebe isto? Enfim, vamos terminar por aqui. Pronto, foi um bom capítulo no geral. Retomamos Sinop para nós. Estamos agora aqui a continuar a preparar os nossos exércitos, possivelmente para acabar com Trevisonda de uma vez por todas. Pode ser que em breve a Lahina Adamlari, juntamente com o Olumo Orduço, consigamos finalmente acabar com eles ali. Para ver se subimos o nível de Imperium. E finalmente temos acesso a mais sacerdotes, a mais governadores e tudo, para continuar a tentar estabilizar a ordem pública dentro dos nossos territórios. Mas é isso, malta. Não se esqueçam então que para a semana é semana de lives de quarentena, inclusive aqui nesta campanha, que será na quarta-feira então, dia 8 de abril, das 5 da tarde, às 8 da noite, horário de Portugal, horário de Brasília, da 1 da tarde às 3, às 4, perdão. Assim como haverá também durante esse horário, durante os outros dias todos, segunda a quinta, do dia 6 ao dia 9 de abril, então, lives de todas as campanhas que estão a decorrer neste momento no canal. É isso, malta. Espero que continue acompanhado de todas as outras séries que estão a decorrer ainda neste momento. Aos sábados, o Medieval Kingdoms 1012 Anodomine com o Sacro Imperio Romano. Às terças, o Third Age de Total War Moss com os Orques das Montanhas Nebulosas. E às quartas, esta campanha do Medieval Kingdoms 1012 Anodomine com o Sultante Celucida de Rum. E às quintas, o Napoléon Total War com a Prússia. E é tudo, malta. Fiquem bem. Um beijo, abraço, nos palhaços e...